Bom dia, nós estamos aqui na cidade de Vera, no Alto Posto de Mola, Três Amigos. Estamos aqui com um empresário de altíssimo nível fazer parte do projeto Escrevendo Mato Grosso, o Everton Gustavo Mór. Ele é descendente alemão, ele sempre morou, nasceu em Santa Catarina, e hoje está há 16 anos no município, na qualidade de gerar divisas para o município, porque ele acredita junto com sua família, com seu Osmar, seu pai, né? Everton, bom dia. Bom dia. O que levou você a sair do seu estado e escolher o município para morar 16 anos atrás? Bom, a gente decidiu vir para o Mato Grosso por ser uma região que na época era nova, né? Estava em pleno desenvolvimento e a gente veio para cá com a intenção de começar uma nova vida, pois o meu pai já conhecia a região há vários anos, né? Só que nunca teve a oportunidade de vir. E em 93 ele preferiu vir visitar o Mato Grosso, e junto com a minha mãe eles acharam que o lugar tinha futuro, e com isso nós viemos para a Vera começar a construir uma nova vida. Você acha que apesar das dificuldades do grande centro, valeu a pena o priorismo? Valeu, com certeza. A gente veio com essa intenção de crescer, e nesse tempo a gente conseguiu crescer, e ainda temos muito mais o que crescer no nosso município. Como surgiu a ideia do Poço de Mola de Três Amigos? A ideia surgiu a partir do momento que o meu pai sempre trabalhou nessa área, na área de caminhões, né? Sempre, ele trabalhou muitos anos como motorista. E quando ele veio para cá, ele viu que o município estava necessitando de um Poço de Molas, porque o movimento de caminhões era muito grande, né? Como é até hoje. Então ele decidiu de abrir essa área de Poço de Molas. E como atua o Poço de Mola de Três Amigos? Estão vários Poços de Molas no estado, dentro do município, mas cada um tem seu diferencial, tem um segredo do sucesso que está. Na sua opinião, qual é o Poço de Mola de Três Amigos? O Poço de Mola de Três Amigos oferece a linha completa de molas, de freios e suspensões da linha pesada. O diferencial do Poço de Mola é o atendimento e a qualidade desse atendimento. Ele é feito com atendimento a qualquer hora do dia, fora do expediente e a qualidade de mão de obra. Nós somos uma mão de obra especializada nessa linha pesada, né? De mola, freio e também a nossos preços, né? Eles são preços excelentes. Para a nossa linha, é o melhor preço da cidade. É, na sua opinião, qual é o projeto para 2010? O que é o seu presidente? O projeto para 2010 é... Tem jeito de cortar? Vou cortar.